Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, três histórias rápidas e impactantes. Numa delas, o deputado da Rachadinha sofre derrota na Justiça. Em Fortaleza, o deputado bolsonarista fecha escritório político temendo pela segurança da sua equipe. Tem ainda a história do desespero da Globo frente à possibilidade de um condenado na presidência. Deixe comentários e compartilhe nosso vídeo. Editor, coloca a vinheta de abertura e vamos para a nossa primeira história de hoje. O deputado André Janones, de Minas Gerais, tentou se utilizar da Justiça para silenciar o também deputado Gustavo Gaier, do PL de Goiás. Prestes a ser julgado em plenário pela prática de Rachadinha, Janones ingressou com a ação contra Gaier por causa de críticas feitas pelo parlamentar goiano. O magistrado entendeu que Janones fez uso indevido da Justiça e que num país democrático, um deputado federal tem que estar preparado para críticas ao seu mandato. Gustavo Gaier explicou a decisão do juiz. André Janones me processou porque eu publiquei alguns vídeos falando sobre as reportagens que saíram na imprensa, os áudios vazados, onde ele admite que fez Rachadinha sim. Inclusive vai ser julgado no Conselho de Ética na semana que vem. Espero que seja caçado. O meu voto para caçar, ele sabe que já tem. O relator do processo, vamos lembrar, é o Guilherme Boulos, que quer defender a Rachadinha do André Janones. Mas isso eu deixo para falar na semana que vem. Olha o que aconteceu. Ele quis me processar por causa dos meus vídeos pedindo indenização. No caso dos autos, a particularidade é que o autor é deputado federal. Aqui vem a surra, ou seja, é um profissional da política, tem grande visibilidade na sociedade, tanto é que conseguiu ser eleito a um cargo acessível a pouquíssimas pessoas e recebe do Estado uma generosa remuneração, além de inúmeros benefícios e regalias para representar uma parcela da sociedade, discutir assuntos relevantes para o país e ajudar a propor soluções para os problemas da sociedade. Um parlamentar que não consegue conviver com críticas e comentários depreciativos à sua atuação não está preparado para exercer o seu mandato. André Janones está chateado porque está prestes a ser caçado. O mundo inteiro sabe que ele é o rei da Rachadinha. André Janones, aliado de Lula e do PT, vem demonstrando ser um elemento totalmente desqualificado. Sobre maneira, depois de ser flagrado em áudios vazados, tentando impor aos funcionários de seu gabinete a obrigação de pagar suas contas de campanha, através de Rachadinha. Ele perdeu completamente o controle do próprio discurso. Nossa próxima história é a seguinte. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, decidiu fechar em definitivo seu escritório político em Fortaleza. Isso depois de uma série de ataques praticados por suportos jovens ligados à esquerda e que foram gravados em vídeo. Os elementos depredaram o prédio, tocaram fogo em cartazes com o rosto do parlamentar, que é pré-candidato a prefeito da capital, Alencarina. Fernandes explica que fechou o escritório para garantir a segurança da sua equipe. Dei entrada no Ministério Público e até agora não teve nenhuma movimentação sequer. Por mim, eu continuaria aqui tranquilo. Mas tem uma equipe, e a minha equipe, em especial as meninas, está com medo. E com razão. Porque parece que essa falta de interesse em investigar e punir esse grupo criminoso é uma carta branca para que coisas piores venham a acontecer. Vamos à nossa última história de hoje. A Globo está completamente fora de rumo com a possibilidade de Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos e coloca sua máquina de falácias contra o candidato republicano afirmando que, pela primeira vez, um candidato condenado judicialmente pode assumir a presidência dos americanos. Ora, veja só. Logo, a Globo, que apoiou radicalmente e incondicionalmente, tanto através da emissora, dos seus telejornais e principais apresentadores e artistas, a condução de Lula à presidência da República, mesmo ele tendo sido condenado em três instâncias e depois descondenado por uma filigrana jurídica. É engraçado. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então, a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. É muita cara de pau destes jornalistas e apresentadores da Globo, que não sem razão está sendo chamado em todo lugar de Globo lixo e expulsa de locais públicos. Seus repórteres, para poder fazer algumas coberturas no contato direto com a população, estão deixando de usar o logotipo da emissora nos seus microfones, nos seus equipamentos. Tudo porque, ao detectar um repórter da Globo, alguém logo se aproxima para gritar Globo lixo. A emissora já recorreu a esse expediente em vários momentos, a partir de 2013, quando houve grandes manifestações de rua. Mais recentemente, isso vem acontecendo em várias cidades e também na cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.